Seja muito bem-vindo esse é o Brasil O país mais bonito nunca se viu O mais cheio de crianças com um fuzil Se alguém viu mentiu A terra dos índios esse é o Brasil Mesmo que traímos no princípio O país do verão quente o povo... O país do verão quente o povo... O país do verão quente o povo... Give me a b-boy It's tough this season All the girls are leaving I'm gonna get a b-boy I love a b-boy I want a b-boy I need a b-boy CERTA RESPOSTA I love a b-boy I love a b-boy I love a b-boy I love a b-boy O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?